Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Torres, eu sou professor de Direito Civil e Processo Civil e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a petição inicial, né? Na aula passada a gente já falou um pouco sobre o procedimento comum e a gente mencionou que a petição inicial ela inaugura esse procedimento comum, hoje a gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre ela, tudo bem? Então vamos lá, petição inicial, olha, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a jurisdição no estado brasileiro ela é em regra inerte, o que significa que o estado juiz não vai interferir nas relações interpessoais se não mediante provocação, essa é a regra geral. Tá Paulo, e como é que eu provoco o estado juiz? Você não vai bater na porta do juiz e falar que o seu vizinho está arrumando um problema com você? você vai fazer isso por meio de uma petição inicial. Petição inicial essa, que é uma petição específica do processo civil brasileiro que tem as suas formalidades e que precisa que essas formalidades sejam respeitadas para que a inauguração dessa relação jurídica processual transcorra sem maiores problemas. Então, olha lá para o quadro, a petição inicial não só instaura o processo, mas também identifica a demanda trazendo os elementos caracterizadores da ação, partes, causa de pedir e pedido, conforme o Código de Processo Civil no artigo 337, parágrafo segundo. Então, veja bem, a petição inicial inaugura a relação jurídica processual, identifica as partes e começa a dar forma àquilo que vai ser o seu processo, ok? Vamos lá. Falando em forma, o Código de Processo Civil prevê forma específica para a petição inicial. Quais são as disposições? Olha para o quadro. Em relação à forma, a petição inicial precisa respeitar algumas diretrizes indispensáveis. Primeiro, está em português, vernáculo, conforme o artigo 192 do Código de Processo Civil. Não devem existir cotas marginais, artigo 202 do Código de Processo Civil. Ela deve ser assinada, conforme determina o artigo 209, e não deve conter rasuras, conforme determina o artigo 211. Paulo, como assim? A gente está falando do mesmo processo? É, gente, vamos lembrar. Nosso Código de Processo Civil é de 2015, né? E lá em 2015, como faziam os incas e os maias, alguns processos ainda eram físicos, né? A gente tinha petições físicas. E nessas petições físicas, a gente precisava respeitar, necessariamente, esses ditames trazidos pelo Código de Processo Civil. Então, primeiro, está em português. Mas é admissível, aqui fica o parênteses, é admissível que você insira algumas expressões latinas, por exemplo, alguns anglicismos, quando são comuns e necessários à explicação da demanda, mas, em regra, a sua petição deve estar escrita em língua portuguesa. Não devem existir cotas marginais. Gente, o que são cotas marginais? Na época, como os processos eram físicos, era possível, né? Materialmente falando, que você, depois da petição impressa, fizesse algum ajuste ali à mão, escrevendo entre as linhas do processo. Esses ajustes não podem existir numa petição inicial. Isso são cotas marginais que não são admitidas. A petição precisa ser assinada, que é uma outra diretriz que ficou ultrapassada, considerando que, com o processo eletrônico, a gente precisa que o documento esteja assinado digitalmente para que possamos realizar o protocolo. E, por último, naturalmente, a petição não pode conter rasuras. Isso é uma medida até de segurança. Imagina, se eu pudesse, voltemos ao momento em que o processo era físico. Se eu admitisse rasuras, o que impediria, por exemplo, de alguém pegar a petição inicial que eu protocolei, rasurar, mudando o sentido das minhas argumentações, prejudicando, assim, a compreensão do direito do meu cliente? Por isso, a petição inicial não admite rasuras, ok? E aí, agora a gente vai sair um pouco dessas formalidades expressas trazidas pelo Código de Processo Civil e vamos passar para conversar um pouquinho sobre algumas recomendações da petição inicial, ok? Olha lá para o quadro. Em que, pese não serem elementos formalmente trazidos pelo Código de Processo Civil, alguns elementos são importantes na hora de elaborar uma petição inicial, tanto para concursos como no foro em geral. Primeira questão, redação concisa e com linguagem clara. Atenção à língua portuguesa, aos institutos de direito e cuidado com as formulações do direito da parte autora. Então, vamos lá, uma por uma. Redação concisa e com linguagem clara. Eu sei que vocês, quando entraram na faculdade de direito, quando começaram a estudar direito, ficaram apaixonados com a forma super rebuscada que alguns profissionais do direito escrevem. Mas a verdade é que hoje a gente vive, inclusive, um movimento pela simplificação na linguagem e no direito. Então, a ideia de uma petição inicial é comunicar, é informar ao juízo a dinâmica de um fato. Nada melhor do que comunicar essa dinâmica desse fato de forma clara, objetiva, sem rodeios, sem excessos de formalidades ou de rebuscado, sempre tentando diretamente falar com o seu interlocutor. Segundo, atenção à língua portuguesa. E aí, principalmente, se você estiver pensando em concursos. Erros de ortografia, erros de gramática, são penalizados com pontuações severas em peças, ok? Então, atenção à língua portuguesa. Use palavras simples do seu domínio, de forma direta. Isso vai comunicar de forma muito mais objetiva e vai evitar erros na sua redação. Atenção aos institutos de direito. E aqui, uma observação bastante significativa, porque pode levar a erros até mesmo no dia a dia do foro. Quando a gente está falando da escrita para o profissional do direito, a escrita para o profissional do direito está para ele, assim como o bisturi está para o médico. Ela é um instrumento de trabalho. E o manejo desse instrumento de trabalho pelo profissional do direito não pode ser tão amador ou descuidado como seria de alguém que não faz parte desse campo, ok? O profissional do direito precisa usar a linguagem de maneira precisa. Sobretudo, os institutos de direito. Então, por exemplo, não cabe um profissional do direito confundir uma citação com uma intimação. São institutos bem determinados e cada um quer dizer uma coisa bem específica dentro da relação jurídica processual. E você precisa dominar esses institutos na hora de colocá-los na sua petição inicial. Por último, cuidado com as formulações do direito da parte autora. Aqui é um aviso bem direcionado à prática do dia a dia, ok? Eu sei que, voltando a essa analogia com a medicina, eu sei que os erros do advogado não aparecem tanto quanto os erros de um médico, por exemplo. Mas é muito importante que vocês sejam zelosos no dia a dia das suas profissões. Então, ao demandar em juízo pela tutela do direito da parte autora, você precisa se certificar de que você está realizando a formulação da forma mais adequada possível. Imagina deixar de fazer um pedido ou fazer um pedido errado e, com isso, prejudicar o direito do seu cliente. Isso poderia ser muito gravoso, não só para o cliente, como para você, que pode acabar respondendo por essa impropriedade. Então, muito cuidado com as formulações do direito dos seus clientes, ok? Paulo, mas petição inicial está parecendo um negócio muito difícil. Eu estou começando a ficar preocupado, não sei se eu vou conseguir. Calma, que temos notícias boas. O Código de Processo Civil providenciou para todos nós uma cola de como deve ser feita a petição inicial. E eu sempre brinco com isso, com os meus alunos, em dias de prova, justamente porque o Código de Processo Civil trouxe para vocês um roteiro sobre como fazer uma petição inicial sem erros. E esse roteiro está lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ele vai trazer para a gente todos os elementos que são indispensáveis na produção dessa peça. Então, se a gente cuidar de observá-los detidamente, fizer uma leitura cautelosa, no final, revisar se todas as etapas foram respeitadas, não tem erro. A petição inicial vai ser um sucesso. Então, vamos olhar lá o que diz o artigo 319. Artigo 319, a petição inicial indicará. Atenção ao verbo, ela indicará, ela não poderá indicar. Então, todos os elementos trazidos pelo 319 são de presença obrigatória. Primeiro, o juízo a que é dirigida. Segundo, os nomes, os prénomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4, o pedido com suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Então, percebe, a gente tem um roteiro bem significativo para cumprir. Precisamos cuidar de explorar e adotar detidamente cada uma dessas etapas. Porque, como eu falei com vocês, os elementos presentes nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Civil são mandatórios. A gente tem que observá-los necessariamente, não é facultativo. A inobservância vai conduzir ao indeferimento da petição inicial, eventualmente. Então, precisamos ser muito cuidadosos. Olha lá. Sendo uma regra geral, ele se aplica também a outros procedimentos e ao processo de execução, com algumas variações a serem observadas, geralmente acrescentando requisitos, quando houver previsão específica. Então, assim, o 319 fala de petição inicial, ponto. Não é a petição inicial do procedimento comum, não é a petição inicial do procedimento de consignação e pagamento, não, é o procedimento para petições iniciais, ponto. Então, todas as petições iniciais deverão respeitar todos os elementos trazidos no artigo 319. Tudo bem? Opa, vamos lá. E o que acontece, Paulo, se a petição inicial não tiver algum desses elementos? Eu vou ser condenado? A petição, o processo será extinto? O que acontece? Não, então vamos lá, olha só. De início, você não vai ter a extinção da relação jurídica processual. Por quê? Por vários princípios, pela conservação da relação jurídica processual, pelo princípio da primazia da solução do mérito, maior efetividade do processo, celeridade. Por todas essas questões, o legislador entendeu dar a oportunidade daquele que não produziu uma petição inicial adequada de emendá-la. Então, a gente vai estudar a emenda mais à frente, mas o que acontece é que se você não produz uma petição inicial adequada, você vai ser instado a realizar uma emenda, ou seja, uma correção para suprir aquela deficiência. Agora, se você não faz essa emenda, não soluciona a contento os problemas que a sua petição inicial produz, aí nesse caso não tem para onde correr, ela vai ser indeferida, ok? Mas essa detenção aos elementos do 319, ela não é absolutamente desarrasoada, né? Então, há uma certa flexibilidade, há uma certa compreensão por parte do legislador e do julgador. Olha ali para o slide. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o artigo 2, for possível a citação do réu. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá no artigo 319 para a gente dar uma olhada. O que fala o inciso 2, gente? O inciso 2 fala sobre nomes, pré-nomes, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio, residência de autor e réu. Pois é, Paulo, mas eu não tenho, não sei, eu não tenho o estado civil do réu. E às vezes é até importante, porque determinadas ações o estado civil pode impor a presença de um litro de consórcio obrigatório ou não, enfim. Então eu não tenho o estado civil do réu. E aí, o que eu faço? Gente, o próprio CPC já falou. Tudo bem, se você não tiver todas essas informações no momento da propositura da ação, mas ainda assim você tiver informações suficientes que me permitam citar o réu pelo princípio da instrumentalidade das formas, que basicamente diz para a gente que se existe algum ato processual que foi praticado com uma forma inadequada, mas que consegue alcançar seus objetivos, que se prestigie o objetivo em detrimento da forma. Então, simplificando, sendo mais sintético do que correto, a instrumentalidade das formas diz para a gente que entre a forma e o conteúdo, prestigie o conteúdo. Se ele consegue alcançar o objetivo, a gente mantém o ato processual. E também, a petição inicial não vai ser indeferida sempre que a falta dessas informações tornar muito oneroso o acesso à justiça. Ou seja, você não pode ser impedido de efetivamente acessar a jurisdição porque uma dessas informações não está disponível, não está ao seu alcance. Isso seria uma violação ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, a gente vai sim conseguir contornar isso, por vezes até pedindo auxílio ao próprio magistrado para a obtenção de determinadas informações, mas a petição inicial idealmente deve conter todos os elementos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Tudo bem? E documentos, Paulo? O que a gente faz com os documentos na petição inicial? Porque, vamos lembrar, na petição inicial, você está declarando ali, deduzindo os fatos e os fundamentos jurídicos que amparam o direito do seu cliente, mas você precisa também carrear aos autos, levar aos autos naquele momento, todas as provas que corroboram a sua argumentação. E isso, em geral, se faz por meio da apresentação de documentos anexos à petição inicial. Mas nem todo documento é igual. A gente tem tipos de documentos diferentes em uma petição inicial e alguns deles são indispensáveis. O artigo 320 fala para a gente que a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive à procuração, se o autor estiver representado por um advogado. E aí, se a gente estiver colocando assim, bom, está tudo bem, Paulo, eu tenho que apresentar os documentos indispensáveis. Que documentos são esses? Para isso, a gente precisa entender a natureza dos documentos. Fundamentalmente, existem dois tipos de documentos que podem ser juntados à petição inicial. Olha ali para o quadro. Documentos substanciais. São os documentos expressamente exigidos por lei. Então, por exemplo, o artigo 60 da lei 8245 de 91 diz que nas ações de despejo fundadas no inciso 4 do artigo 9 ou no inciso 4 do artigo 47, no inciso 2 do artigo 53, a petição inicial deverá ser instruída com a prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Então, para entrar com uma dessas ações, eu preciso apresentar o documento de propriedade do imóvel. Esse é um documento substancial. Sem ele, a petição inicial será indeferida. É desses documentos que o artigo 320 está falando. Mas a gente tem os documentos fundamentais, que são oferecidos pelo autor como um fundamento do seu direito. Então, veja, se eu estou falando que eu fiz um empréstimo com o meu vizinho e ele não me pagou, ok? Pode ser que tenha havido um contrato particular entre eu e ele dando conta desse empréstimo. Esse contrato de empréstimo, ele é fundamental para a minha petição inicial. Ou seja, ele é um fundamento do meu direito. Mas a minha petição inicial não será indeferida caso eu não apresente esse documento. O que vai acontecer é que o meu direito ficou fragilizado. A minha prova ficou mais pobre. Mas eu não terei obstado o meu direito de ação pela ausência de um documento substancial, ok? Então, a gente tem que diferenciar documentos substanciais de documentos fundamentais. E saber que o artigo 320 se refere a documentos substanciais. E o indeferimento? Paulo, você falou tanto de indeferimento durante esse nosso encontro de hoje. O que é o indeferimento? O indeferimento da petição inicial, ele acontece quando, em estado a emendar, em estado a corrigir os vícios da sua petição inicial, a parte autora não o faz, ou quando o vício é extremamente grave. E aí, nesse caso, a própria lei permite que o magistrado simplesmente indefira a petição inicial. Olha o que diz lá o artigo 330 do Código de Processo Civil. A petição inicial será indeferida quando, um, for inepta, dois, a parte for manifestamente ilegítima, três, o autor carecer de interesse processual, ou quatro, quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. Então, vamos lá, inépcia. O que é inépcia? Inépcia é um defeito da petição inicial que faz com que a própria compreensão do direito reivindicado esteja prejudicada. É quando, por exemplo, você, na hora de deduzir as pretensões dos fatos, não decorre o direito reivindicado, por exemplo, ou, como diz o próprio artigo 330 do Código de Processo Civil, quando lhe falta pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. Percebe? É um problema lógico da petição inicial. Nesse caso, ela será inepta. E aí, consequentemente, a petição inicial será indeferida. Tudo bem? Vamos ver como é que isso está sendo cobrado no dia a dia? Olha lá. Concurso para Mediador Judiciário do TJ do Rio disse assim, A petição inicial é o veículo da demanda. Outro sim, por se tratar de ato solene, a petição inicial exige o preenchimento de requisitos, dentre os quais podemos indicar a causa de pedir, o pedido e o valor da causa. Eventual desatendimento em relação a quaisquer dos requisitos da petição inicial poderá ensejar o seu indeferimento após ser oportunizada a emenda. Sobre o tema, assinare a alternativa correta. Então vamos lá. As alternativas dizem o seguinte para a gente. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, o juiz determinará que o autor emende ou complete no prazo de 10 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Assertiva B, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações para a qualificação do réu, for possível sua citação. Alternativa C, o autor deve indicar os fatos sem necessidade de indicar os fundamentos jurídicos do pedido, diante do princípio do Yuri Novakuri. Alternativa D, de dado, a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima. E a alternativa E, a petição inicial não será inepta se contiver pedidos incompatíveis entre si. Aí a gente já sabe que é a alternativa B de bola, aquilo que a gente tinha acabado de falar na aula. Se eu tive uma petição inicial que tem ali algum elemento de qualificação lá do inciso 2 do 319 faltante, mas eu consigo identificar essa pessoa e consigo realizar a sua citação por uma questão de respeito à primazia da solução do mérito, eu vou realizar essa citação e dar continuidade à relação jurídica processual. Tudo bem? Gente, isso era o que a gente tinha para hoje. Agradeço a audiência de todos e todas. E na nossa próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a petição inicial, mas dessa vez vamos explorar um pouco mais os requisitos dela. Tudo bem? É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí